Olá, pessoal! Aqui é Andréa Bono, professora de alemão. E hoje eu vou ensinar você a dizer vizinhança em alemão. Mas antes disso, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo os nossos novos vídeos. Então, vamos ao assunto de hoje. Vizinhança em alemão. Nachbarschaft. Nach, nach. O CH tem o som daqui, bem na garganta. E o SCH tem o som de X. E o artigo é die. Como que eu posso dizer? Eu tenho uma boa vizinhança. Eu tenho uma boa vizinhança. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo. Tchau! 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 E aí E aí Obrigado.